No vídeo de hoje, se nós tocarmos na cor azul, o vídeo acaba! Exatamente, Robobo! O vídeo vai acabar se a gente triscar na cor azul, mano! Então o que significa que a qualquer momento pode ficar tudo preto e a gente ir embora, sabia? Pode acabar o vídeo já, Noila! Por quê? Se a roupa é azul, você já tá triscando! Não, 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 Robobo! Mas a minha roupinha lá não conta! Só conta as partes do chão, da parede, do teto, qualquer coisa que a gente possa triscar! Ah, bom, entendi, entendi! Então eu não posso andar pra frente aqui já, né? Já tá valendo? Não, já tá valendo! Mas é o seguinte, antes da gente começar a brincar aqui no mundo, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, tem que deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então, ó, faz isso tudo rapidão, porque não dá a mão e não cai o dedão! E agora sim, a gente vai começar! Mano, eu tô com um pouquinho de medo, porque da última vez que a gente fez esse desafio aqui com meus amigos, Tipo, eu tinha três vidas, agora a gente não tem três vidas, a gente não tem, na verdade, nenhumazinha! Se a gente triscar, acaba o vídeo e a gente não vai nem... Já acaba? Sim! A gente não vai nem ter a chance de dar tchau pra galera, tipo, a gente simplesmente vai embora, entendeu? Nossa, então eu vou tomar cuidado, toma cuidado também! Toma cuidado, porque, tipo assim, tanto eu quanto vocês estamos no desafio, então se você triscar, o vídeo acaba, se eu triscar, o vídeo também acaba, então a gente tem que tomar bastante cuidado! Mano, pula pra cá! Ah, não, olha! Oi! Eu acho que eu vou ganhar, eu vou ficar só sentadinho aqui... Não, não, você tá maluco? Não, aí não tem graça o vídeo! A gente tem que jogar as coisas com emoção, mano! Ah, é? É, lógico! Ah, então vamos lá! Será que eu consigo passar aqui? Ai, meu Deus! Ai, consegui! Bom, eu vi que você triscou o pezinho ali, hein! Eu vi que você triscou... Não, acho que não, hein! Tá, tomara que tenha sido só um bug, até porque o vídeo vai acabar automaticamente se a gente triscar, Então não precisa se preocupar! Cuidado, Robobo! Cuidado! Mano, mano! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Nessa hora aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, Robobo! Eu acho que pra gente ir lá pra outra ilha, a gente vai precisar usar o nosso celularzinho Ou então algum veículo! O que você acha melhor? Eu acho que é melhor um veículo, hein! Porque ali no centro é azul também, hein, cara! É, mas às vezes a gente pode dar sorte de não cair em um lugar azul! Vamos arriscar? Eu vou arriscar, Robobo! Eu vou arriscar! Vamos fazer o seguinte! Arrisquei! Robobo, vem de moto, mano, porque não faça isso que eu fiz, é muito arriscado, ó! Se eu tivesse clicado, se querer, numa plaquinha dessas, ai meu Deus, ia dar muito errado as coisas, mano! Tá, eu tô indo, eu tô aqui na praia! Nossa, e a praia também é perigosa, porque tem muita coisa azul! Toma bastante... É verdade! Ufa, ufa, ufa! Ufa, agora eu já posso sair! Vamos! Agora é a hora que a gente tem que ir lá para o Robozão! Lógico, sem triscar em nada que azul! O que vai ser muito complicado, Robobo! Vem comigo que eu tenho um plano, mano! Tá, vai que eu vou te seguir, né, aí, que eu não quero perder, não! Beleza, 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 ó! Passa por aqui, cuidado! Boa! E agora, a gente vai precisar de alguma armadura! Exatamente, ó! Eu tenho aqui a armadura da LOL Surprise! Eu acho que eu consigo pular lá, sem triscar na cor azul, hein! Será? Eu acho que é melhor usar uma bicicleta! Não tem como, Robobo, porque não dá para entrar de bicicleta no Robozão! Ah, é? Nossa, então... Eu acho que eu tenho que usar uma armadura também! É, verdade! Usa a armadura de voar! Ela é muito, muito boa! Aquela armadura do Robo... É, você sabe qual que é, né, provavelmente você é do Robozão, então você tem todas as armaduras! Mas eu não tô com ela salva aqui! Então eu vou ter que arriscar e pegar essa armadura da LOL Surprise, mano! Eu também não tô com ela salva, eu vou ter que botar ela aqui, calma aí! Tá bom, enquanto isso eu vou arriscar e vou lá para o Robozão! Em 3, em 2, em 1! E, mano, tá, eu tô com medo, eu vou voltar! Tempo atrás, Robobo! Eu tô com medo, isso vai dar errado! Desistiu, cara! Desistiu, eu tô com muito medo! Tá, eu vou tentar chegar aqui... Mano, eu vou voltar, eu vou voltar, não dá! É porque se eu errar, eu posso... O vídeo acaba, eu não quero que o vídeo acabe! Não, não pode acabar, olha como é que eu tô bonitão! Robobo, você botou a armadura do gato, mano! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ela não ajuda, não? Nem um pouquinho! Já tá difícil com a da LOL! Imagina com a do gato, que é só dois pulinhos! 3 dias depois... Bom, Robobo, agora que você colocou a sua armadurazinha, a gente consegue chegar lá, ó! Eu não tenho certeza se eu vou conseguir, mas você vai conseguir, ó! Quer ver? Vai voando lá pro Robozão! Tá bom, deixa eu ir lá! Vai, boa sorte, hein! Consegui, consegui, não, Ela! Boa, Robobo, tá! Então agora é a minha vez! Ai, meu Deus! Boa sorte pra mim! E 3! E 2! Mano, isso aqui me dá muito medo! Isso aqui me dá muito medo, tá! E 3! Aí eu posso pular assim de novo! E agora... E 3! Mano, tá! Eu tresquei, mas tipo, era quando eu tava entrando já no Robozão! Então... Aí não vale! Mano, que sorte a nossa! Mas agora a gente tem que tomar bastante cuidado! Porque tem muita cor azul aqui no Robozão! Então vem pra cá! Inclusive as setas aqui no chão, né? Inclusive as setas, Robobo! É muito, muito perigoso, ó! Vamos entrar aqui na Crazy Run! E vai ser o nosso último desafio! A Crazy Run! Se triscar na cor azul lá dentro, já era, mano! Nossa, tá bom! Ô, Noila! Oi! Ah, não! Eu ia falar que ali é azul, mas é roxo, na verdade, né? É roxo, é roxo! Não tem nada azul na Crazy Run! Somente algumas setinhas e também a água! Então, tipo, se a gente cair na água, já era! Mas eu sei que nós dois somos profissionais, então a gente não vai perder, né? Não! E eu também não tiro essa armadura aqui, nem que me pague! É isso aí, Robobo! Eu também não vou tirar, não! Aproveita que você vai poder voar bastante e eu também vou pular! Então a gente vai ganhar, beleza? Beleza, vamos lá! Vai! A gente tem que chegar no final! Na verdade não tem final, né? Mano! E o Robobo já era? Porque aqui é azul, ó! Ah, não! Mas ficou verde! Beleza, beleza! Ficou verde! Ficou verde, tá valendo! Toma cuidado e vamos passar todos esses desafios! Vamos lá, vamos lá! Aqui tá fácil, tá fácil! Aqui tá muito fácil! Cuidado aqui é o verde, ó! O azul quer dizer! Cuidado, cuidado! Eita, ficou vermelho! Beleza! Aqui ficou verde! Olha! Eita, Noila! Aqui é perigoso! Aqui é perigoso! Tá! Toma cuidado, Robobo! Toma muito cuidado, mano! Nossa, eu tô indo com muito cuidado! Beleza! Pulei pra cá! Pulei pra cá! Pulei pra cá! Pulei! Pulei! Robobo! Falta o... Morri! Meu Deus! O Robobo caiu na água! Não! Mano! Galera, ele se foi! Agora a gente tá sozinho aqui no desafio! Não é possível, não é possível, não é possível! Ah, não, 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 não! Tá! Eu tenho que chegar no final, então! Pra, pelo menos, a gente jogar Crazy Run e honrar o Robobo, galera! Eu disse pra vocês! Não é brincadeira, não! O Robobo, como ele perdeu, ele triscou na cor azul, ele já saiu daqui do jogo! Tipo assim, meio que ele perdeu o desafio, né? E a gente é assim também! Se a gente triscar na cor azul sem querer, a gente vai acabar o vídeo! Então... Ai! Eu trisquei! E se você ficou até o final do vídeo, eu queria te convidar a entrar para a escolinha dos espiões! Agora, nessas atualizações, a gente tá precisando muito de novos espiões! Então, se você quiser fazer parte, é só clicar no botãozinho, seja membro aí embaixo! É sério, galera! Isso vai ajudar a gente muito, 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 muito! Então, clica no botãozinho, seja membro aí! Vem fazer parte aí! Não entendi esse final! Quer dizer, não entendi foi nada! Não entendi foi nada! Tchau, tchau.